Isis Couture vs Ketheer Eita, eita, a batalha dos séculos Ele tava na liquidação essa bota, né? A Pifia, a Kendall e a Dia com a mesma bota É a mesma bota A pena que a Kendall e a Dia se trocar Mas a Essis é babadeira, a Essis não me decepcionem, por favor Senão eu vou bater no saninho Ah, ela é boa, a gente sabe... Ah, cabeluda, cabeluda É, também dando um passamento Ela vai... Eita, amiga, ela tá nervosa Ah, não, mulher Acho que a Pifia perde Pelo amor de Deus Bora, Pifia Que Pifia, não Bora, Aissis Perdeu a Pifia Não, perdeu mesmo Ganhou, meu amor Ela tem uma energia Não tem que explicar É, ela já sabe, tá vendo? Ela que dizia assim, é seu amor Tá esmolongada Esmolambada, tá? Vai perder Não, se eles deram a vitória pra Pifia É porque cotaram, viu? Olha Não, é o cabelão Essa cota ela não merece Mas o do outro Lipitink ela merece É, meu amor É a Aissis Couture, amiga Ela vai ser a winner Não tem, não Como é que a Pifia vai ter chance No Lipitink da final Vai, mata, mata mesmo Mata mesmo Massacra mais Tá pouco Olha o cabelão, filha Ganhou Olha que linda Ela tá linda Se escoraram Eita 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 Amei Sai fora, Pifia Deixa ela fazer o Lipitink sozinha, mulher Ai, vocês irmão Vou perder pra pensar que a bronca vê aí Que eu não sabe nem andar Sabe que perder a pista já Sabe não o que E a depilação Não, filho Que emoções são essas Que emoções são essas A Aissis Couture Cultura da Aissis Embora É capaz de contar a pista Porque só é capaz de vencer a Aissis Repare só Amigo, eu tava sentindo pensando que ele ia falar assim Vocês duas, sabe? E tipo assim, diametric, tchau Não, tem como não fazer isso Três Lipitsinks, amor Ela tá intacta Invicta Tá vendo que a pista não vai ganhar um Lipitink pra ela na final? Já pode dar a coroa Eita, diametric versus piscinha A diametric que saiu Obviamente, né? Agora eles vão botar a piscinha Eita, diametric Eita, diametric Eita, diametric Eita, diametric Eita, diametric Eita, diametric Eita, diametric